Olá a todos, hoje venho vos falar do jogo Altered Beast para Mega Drive. Este jogo saiu no Japão em Novembro de 1988 e na Europa em 1990. Foi desenvolvido pelo mesmo criador do Golden Axe que saiu mais tarde. O jogo é inspirado na mitologia grega para contar a história de um guerreiro que foi recitado pelo deus olímpico Zeus. Para salvarmos a sua filha Atenas que foi raptada pelo Senhor do Submundo, Nef. O jogo destacou-se por permitir ao jogador assumir várias formas de criaturas e de conter diálogos em áudio. Algo muito comum nos dias de hoje, mas nos anos 80 e 90 o conceito era muito futurista. Ao iniciarmos o jogo, somos surpreendidos pela mítica frase Rise from a grave, uma das frases mais conhecidas da história dos jogos. Temos também outras frases como power up ao coletarmos as esferas, os gritos dos animais quando nos transformamos e outra voz marcante é do Nef a avisar welcome to your doom. Além destas novidades no áudio, o jogo também apresentava gráficos impressionantes para a sua altura. Altered Beast jurou alguma poémica com a sua capa com arte demoníaca e algumas imagens que surgiam no final de cada nível que apresentavam uma espécie de ritual. Outra curiosidade é que durante o primeiro nível existem várias campas ou supulturas com o nome de Stella e algumas com o nome de Alex. Esses nomes podem ser referências do Alex Kidd e da sua namorada Stella. Altered Beast ganhou popularidade no Mega Drive ao ser incluído com a sua consola. A capa do jogo europeia era assim, sendo que no caso do jogo vendido em Portugal continha este manual em português. E já no Japão a capa era assim, nos Estados Unidos assim e no Brasil feito pela Tectoy era assim. O jogo tem um total de 5 níveis e é o primeiro jogo para a Mega Drive que pode ser jogado por dois jogadores em simultâneo. É um jogo pelo menos para mim, que tem alguma nostalgia não só pela Mega Drive como nos tempos em que jogava nas máquinas de arcade. Agora vou-vos mostrar o gameplay do jogo até ao final, espero que tenham gostado e já sabem, joguem muito e até à próxima! A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A Power Up! Power Up! Power Up! Welcome to your dome! Power Up! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Power up. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.